Ok PS, estou aqui em Stanford, a gente veio aqui, esse é um ponto muito visitado pelos turistas, apesar de não ter chegado ainda o inverno, mas aqui já tem neve, a neve cai à noite e eles aproveitam com máquinas para multiplicar essa neve, eu vou mostrar para vocês umas maquinazinhas, que é quando eles aumentam essa neve, então uma paisagem belíssima, se liga aí, vou mostrar essas imagens para vocês, é Utah na Mira. Tchau. 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 Essa estação aqui, a gente está fazendo uma pequena visita, mas quando chega o inverno, isso aqui fica muito movimentado. Dizem que é uma das melhores neves das estações que existem por aqui, não sei o porquê, mas é bem legal, isso aqui é bem movimentado e só a galera esquiana. Por enquanto só está aberto para fazer visitação a pé mesmo, até porque não tem muita neve. Música 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 Você tem curiosidade de saber como eles fazem para que tenham bastante neve no inverno? Não pode só depender do clima, tem outras formas. Eu vou mostrar a máquina que eles reproduzem a neve. É isso aí, se liga aí. Música Eu não sei se é água, se sai água, se é gelada, quente, mas para tirar dúvida, eu vou até lá. Vamos lá, trazendo a informação para vocês. Se liga aí. Música Não sei se vai ficar legal por conta do barulho lá de trás. Muito legal, ali sai um jato fortíssimo de água e ele transforma em floco de neve. Não sei se tem algum químico, a gente botou a mão lá, a água não é quente. E é muito legal, muito interessante isso. E a gente é aqui em cima e encontra gente daquele tipo ali, ó. Música Tem loucura para tudo, né? Então, fica aí mostrando para vocês, quem tem curiosidade de saber como é feita a neve aqui em Utah e também deve ser assim em várias outras estações de esqui. Então, é mais informações para você. Continua aí com as imagens. Pessoal, o mais interessante é a altura da neve que fica. Bem, a gente quando está esquiando, isso aqui geralmente chega na altura da coxa. Mostra bem para cá, mais pertinho. Aqui fica o sensor onde pega o chip do cartão. Então, olha a altura que ele está. Isso aqui embaixo ainda vai completar todo de neve. Então, creio que isso aqui, essa marca aqui, deva ser onde tem que ficar com a neve. Para você ver a altura, a quantidade de neve que tem que ter. Então, não é brincadeira. Por isso que existem essas máquinas que fazem reproduzir a neve para não depender só do clima. Então, é isso aí que vocês viram. A altura enorme. Vai ter muita neve. Quando chegar a neve, vou fazer mais vídeos para vocês. Espero que todos tenham gostado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto